Eu quero tchu, 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 tchu Já cantei barabara, já cantei berê berê, já cantei o tchua tchua tchua, pra você fizer lelê, eu quero tchua 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 tch Já cantei o tchá tchá, pra você fizer lelê, eu quero tchá 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 t Já cantei barabara, já cantei berê berê, eu quero tchu, 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 Pra você fizer lelê Tchau.